E agora, eu queria destacar mais um pouquinho a situação da Americanas, né, gente? A gente está falando sobre isso ao longo dos últimos tempos. Sabe o que a Americanas descobriu? Adivinha. Adivinha. Mais dívida! É tudo que a Americanas precisa, né? Passaram um peito fino ali e eles encontraram mais 6 bilhões e 600 milhões de reais em dívidas. A matéria está aqui no nosso site, que está no suno.com.br barra notícias. Mais, mais e mais dívidas. Segundo a coluna do Lauro Jardim, do jornal O Globo, foram mais de 6 bilhões e 600 milhões de reais em débitos. E o valor total da dívida da companhia passou de 41 bilhões e 200 milhões de reais para 47 bilhões e 900 bilhões de reais. É dinheiro que não acaba mais, né? Então é isso. Quase 48 bilhões de reais. O escritório de advocacia, Svater, que é o administrador judicial da Americanas, questionou a empresa sobre mais essa divergência. A companhia disse que, abre aspas, a diferença na relação de credores se refere ao total valor das debêntures, nas quais a Americanas é devedora e também das recuperandas que são as suas subsidiárias. JSM Global, AB2W Digital Lux. E eles explicaram que, abre aspas, as debêntures foram emitidas intragrupo, está ali, deles mesmo, apenas para criar um canal de transferência de recursos da Americanas para as recuperandas que estão fora do país, visando o pagamento dos bons, dos juros desses títulos. Ao considerar o endividamento consolidado das recuperandas, esse valor deve ser expurgado sob pena de duplicidade. Apenas uma dívida, decorrente da emissão dos bondes e um canal intragrupo para remessa dos recursos para pagamento daquela dívida. As ações da Americanas tombaram 18,18%. Um real... Eita, é esse número aqui, hein? Quando terminou cada papelzinho da Americanas, lembrando que também está fora do Ibovespa. Rolou uma atualização, estava R$1,71, terminou no final das contas em R$1,68, porque a queda foi maior do que R$18,18%. R$19,62% de queda em 2023. Os papéis americanos acumulam queda de 81,40% ao longo do último ano, a queda de 95%. Vamos ver o que vai ser com as ações da Ambev. Ontem você viu as ações da Ambev tombando mais de 3%, com o mercado temendo que a empresa, que também tem entre os principais acionistas ali, o Teles, o Ciclopira e o... Esqueci o nome do... O Lema. Esqueci o mais famoso. Também tivesse dívidas, porque uma associação de empresas do setor cervejeiro do Brasil, que na verdade são empresas concorrentes da Americanas, eles disseram que eles teriam créditos não contabilizados, débitos não contabilizados de dívidas tributárias, com União, Estados e Municípios, da ordem de R$30 bilhões. A Ambev foi lá e falou, não, não tem nada a ver disso, a gente está pagando tudo bonitinho, o mercado se assustou, porque afinal a empresa-prima ali, a Americanas, está como está, e as ações tomaram 3%. Não se esqueça de olhar o link que está na descrição do nosso vídeo aqui, você pode fazer download no nosso e-book, Aprenda a Analisar é uma ação, está disponível no nosso canal do YouTube, está disponível também nas plataformas de áudio, em todos os lugares do Brasil e do mundo pelos quais vocês nos acompanham.